Olá, galera! Pra você que tá ligado aqui no Balanço Geral, pra você que tá ligado no nosso canal, a receita hoje dá uma olhada rabada. Um prato muito gostoso e que o goiano adora, né? Esse prato é fácil. Eu vou te ensinar a preparar uma receita muito fácil. Vamos utilizar aqui mais ou menos um quilo de rabada. Você já pode pedir para limpar lá no açougue. Quatro dentes de alho amassados aí com sal. Eu vou revelar um segredo. Eu coloquei aqui nesse tempero que eu amassei, quatro dentes de alho, mais quase uma colher de tempero já pronto, desses de supermercado que tem muito sal. Tem que tomar cuidado com ele. Três colheres de óleo de soja, um limão, pimenta do reino a gosto, um pacotinho de molho pronto de tomate, tem uma cebola média picada, três tomates maduros picados com pele e sementes, além de um mix de pimenta. Coloquei muita pimenta de cheiro, coloquei pimenta bode, coloquei um pedacinho também de pimenta dedo de moça. Fiz uma mistura. Vamos também aqui utilizar um quilo de mandioca cozida. E o primeiro passo para preparar uma rabada é isso aqui. Eu vou mudar aqui de vasilha, colocar a rabada aqui. É o cheiro. Muita gente não gosta da rabada por causa do cheiro. Então, o que eu vou fazer? Aqui está a rabada, já limpei, tirei todo o excesso aqui. Você vai pegar, né? São três águas, né? Três vezes você vai colocar água quente, água fervendo, aqui na rabada. Isso, olha aí, a rabada já muda de cor já na primeira água. Aí eu vou deixar um pouquinho aqui, já muda de cor, já vai tirar um pouco da manteiga, que é uma carne muito gorda. E nós vamos repetir esse processo aqui três vezes. Agora aqui já vem a segunda água. Olha aí, ó, da primeira já mudou a cor aqui da rabada. Aqui já a segunda água, vamos tirar aqui, ó. E já vai saindo essa cor forte, já sobe uma gordura também. Agora vamos para a terceira e última água quente aqui na rabada. Olha aí, já começa até a mudar a cor aqui da carne. A gente está vendo aqui, agora a última água. Aqui então, olha aí, ó. A última água. E já começa, olha aí, isso tudo é gordura que vai subindo aqui, ó. Porque é um prato muito calórico, né? Só lembrando que é um prato para o final de semana mesmo. É um prato para de vez em quando, porque é um prato muito calórico. Bom, então agora tirando aqui a água. Já saiu bem limpinha a água aqui, ó. E a gente vai começar agora a colocar o tempero, os temperos aqui nessa vasilha mesmo. Bom, então vou colocar esse tempero. Só lembrando aqui, ó. Esse tempero aqui, eu peguei um tempero pronto, desse que você compra em supermercado. Esse aqui tem até pimenta também. E acrescentei quatro dentes de alho, amassei junto. E aqui vamos colocar esse tempero. Aqui na rabada. O alho vai dar um sabor todo especial. Agora, além aqui desse tempero, vem aqui um toque também. Eu tenho aqui um limão, né? Vou usar um limão aqui. Vou espremer esse limão. Isso aqui vai ajudar também a tirar o cheiro forte. Aqui já está com o tempero e também o limão. Agora a gente já pode ir para o próximo passo. Bom, aqui eu vou utilizar uma panela de pressão, né? Que é a panela que nós vamos refogar aqui a rabada e já colocar para cozinhar também. O primeiro passo é aqui o óleo de soja. Aqui a rabada, porque a rabada já é muito gorda. Vou colocar aqui devagarinho para você ver. Agora aquele caldinho do limão que ficou aqui, pode colocar tudo junto também. O restinho do tempero. E agora é deixar aqui refogar aqui nessa panela. Agora é esperar refogar aqui, né? É para a gente colocar os outros ingredientes aqui nessa rabada que vai ficar, ó, show de bola! E agora que já refogou aqui com o tempero, né? Eu vou colocar os tomates maduros. Só repetindo aqui, ó, com semente e peles e tudo, né? Está aqui o tomate. Aqui também eu já vou colocar as pimentas. Vai dar um sabor bem legal e não vai ficar muito ardido. Vou colocar também a pimenta do reino. Aqui é a gosto, né? Se você não gosta, eu gosto da pimenta do reino. Vou colocar aqui então a pimenta do reino e aí deixar pegar o tempero aqui, ó. Agora a cebola. Você pode optar tanto por colocar a cebola antes do tomate, eu prefiro depois. Porque senão ela fica muito frita. Aqui ela vai ficar cozidinha, ela vai desmanchar e vai ficar o sabor da cebola. Eu coloco a cebola agora nesse momento, depois que o tomate já está quase todo dissolvido. Agora por último, vem aqui o molho pronto, desse que você compra em supermercado. Bom, agora aqui, chegou a hora da gente colocar a pressão. Nós vamos colocar água até cobrir a rabada antes de colocar a pressão. Aqui já está com todos os ingredientes, nós vamos colocar água até cobrir a rabada e ver o que vai dar. Aqui, ó, vamos colocar água até cobrir bem aqui. Pode colocar, porque esse aqui vai cozinhar bem. Então, ali, ó, cobriu bem para misturar bem aqui os ingredientes. Tampar a panela e aí é só esperar cozinhar. Pois é, agora já cozinhou aqui mais ou menos uma hora, uma hora e vinte aqui, né? A nossa rabada, nós vamos desligar o fogo e ver como é que está. Vamos dar uma olhada agora. Bom, e aqui está a rabada. Olha aí, ó, está bem cozidinha. Mas eu vou desligar para a gente ver aqui a quantidade de gordura que produz essa rabada aqui. Olha aí, ó, desliguei o fogo. Olha a quantidade de gordura. Então, a dica é, pegue uma concha e tire o excesso aqui de gordura por cima mesmo. Isso aqui, para a pessoa que não está acostumada a comer uma coisa mais pesada, pode ter problemas. Bom, agora vamos voltar a panela aqui para o fogo. E só para você ter uma ideia, olha a quantidade de gordura que eu tirei aqui dessa rabada. Se você deixar esfriar, ela vai talhar. Isso aqui é pura gordura. Então, isso aqui a gente vai descartar e vamos agora fazer o seguinte. Vou ajustar o sal e acrescentar aqui a mandioca. Vamos ver como é que está de sal. Ficou gostosa, viu? Ficou bem gostosa. E eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou acrescentar aqui a mandioca. A mandioca nós vamos acrescentar da seguinte forma. Vou pegar aqui num prato. Aí, ó. Você pode fazer isso aqui, ó. Cortando em pedaços pequenos a mandioca. Para você perceber, né? Encontrar os pedacinhos quando você estiver consumindo aqui a rabada. Pá! Cozinha assim mesmo. Aqui eu já vou colocando a mandioca cozida e agora picada. Aqui junto a rabada. Eu cozinhei um quilo de mandioca. Mas aí você vai olhando a quantidade, se você quer colocar toda ou não. Então eu vou colocar o restante aqui da mandioca. Então eu coloquei um quilo de mandioca cozida aqui. É um prato calórico, né? Esse aqui é um prato realmente para final de semana. Aquele dia que você está fugindo da dieta. Agora, vou acrescentar aqui o cheiro verde. O mix aqui de cebolinha, de salsa, coentro também. Vamos colocar aqui. Olha aqui. Eu cortei salsa, cebolinha, coentro. Vou colocar o mix aqui então. Do cheiro verde. Mais um pouquinho. E deixar agora terminar. De cozinhar aqui a nossa rabada. Com a mandioca. E tá com a cara boa, né? Uma cara gostosa aqui. Agora vamos deixar. Dar uma fervida, dar mais uma cozinhada junto aqui. Para a gente desligar o fogo. E aí verificar como é que ficou a nossa rabada. E agora chegou a hora da gente saber se realmente a rabada ficou gostosa. Flávio, olha aqui, ó. Para a gente ver dentro da panela. Olha como é que ficou a mistura. A mandioca, ela ajuda a dar uma engrossada no caldo. E fica bem legal. Se você não quer, coloca sem a mandioca, né? Usa sem a mandioca. Que vai ficar mais ralo. Eu acho aqui é uma forma bacana da gente servir. Então vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui um pedaço. Percebe que a carne tá soltando aqui do osso. Vamos colocar um pedacinho aqui de mandioca. Olha isso aqui, gente, ó. Parece que ficou boa. Parece que ficou legal. Bom, agora chegou aquela hora gostosa da gente saber como é que ficou a nossa rabada. Olha isso aqui, ó. Ficou colorida, ficou bem suculenta. Olha aí, ó. A carne soltando. Aqui, ó. Vamos experimentar o tempero aqui. Ficou boa, viu? A carne ficou com um sabor legal. Como eu tirei o excesso de gordura, não ficou aquela coisa muito gordurosa, pesada. Ficou top isso aqui, viu? Ficou muito legal. Pode fazer na sua casa. Isso aqui serve pra você que tá beliscando, recebendo aí convidados em casa, para uma entrada. Não é uma comida pra você fazer todo dia. Mas uma vez por semana, uma vez por mês, na reunião de amigos, dá pra você preparar essa deliciosa rabada. Se você quiser, pode acompanhar com arroz branco. Mas eu gosto assim, ó. Acho que é uma forma bem prática de servir essa rabada que é muito gostosa. Bom, então, está aqui mais uma receita que você acompanha no nosso canal, na Cozinha Coloares Ferreira. Valeu, galera! Bom prato! E lembrando que a cozinha é sempre um espaço da gente receber os amigos, né? Fazer uma confraternização bem legal. Um abraço pra você. Até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!